Me dá um T, me dá um I, me dá um G, me dá um E, me dá um R, me dá um S, Tigers! Ai, o Zeque é tão lindo. O James tem um charme, né? Ele deu oi pra mim. Entrou na fila, querida, foi pra mim. Sai fora, foi pra mim, garoto. Ei, gatinha, quer ir embora de carro comigo hoje? Ah, parceiro, pega no meu papo. Coitada! Se dá sem apanhar, garoto, tá sem tempo achada você, né, querida? Mas se não for, deixa eu ficar lá, louco. Então vamos lá, turma, tem mais 50 livros pra vocês poderem levar pra casa. Lembrando, trago amanhã de volta, porque a gente vai usar na aula, hein? Se é louco, maior peso, por que não fica na escola? Por que não pode, sabe? Não dá pra... Eu tenho um amigo que é muito iludido, que se chama Otaku Fedido. Ele tem bapho, gosta de Naruto, é estranho, fedido, iludido, mas é meu amigo. De tarde, o meu dia fica legal. Eu já não tô mais passando mal. A cura veio em um segundo, quando eu olhei para o dentinho, que tem o sorriso mais lindo do mundo. Ah, que fofo! Vocês falam que ele tá te zoando? E aí, parça, me tirando? Na minha sala tem vários patos. Sassoura da Shopee, cabelo de coco e até ninho de rato. Brincadeira, moça. Eu suporto eles já tem uns meses, mas apesar dos apesares, eles são os meus amigos e eu amo eles. Ok, Gustavinho, o grupo de vocês ficou com nove. Cê é louco, professora? Tamo junto, mano. O pai não é tão muito, fala a verdade. Gustavinho, se eu fosse você, me preocuparia com outra coisa agora. Então vamos lá, turma. A atividade de hoje é em grupo. Você e seu grupo precisam fazer um poema. Cê é louco, parça. Eu nem vou fazer, mano. É só um poema velho pra colocar na exposição da escola, depois sai fora. Ah, e vale nota de 0 a 10. É esse, Tioquinha, cabelo de coco, Sassoura da Shopee. Tô no grupo de vocês, né? Coitado! Tio Tioquinha, desculpa. Uma coisa é namorar com você, outra coisa é trabalho de escola. Tá, Gustavinho, mas o que a gente vai ganhar colocando você no nosso grupo? Você não sabe nem com ter um mais um. É louco, Sassoura da Shopee, agora você me tirou, mano. É três, parça. Gustavinho, você pode participar do grupo se você escrever o poema. Quê? Nenhuma de nós é tão criativa quanto o Gustavinho. Cê é louco, parça. Tamo junto, parceira. Cê não vai se arrepender, mano. Então vamos lá, turma, prestando atenção. Pode começar, Gustavinho. Um amor mais puro. Se você pinta com o meu pinto, então pinta com o meu pinto. Sacanagem, professora. É brincadeira, é brincadeira. É só pra descontrair, sacanagem. Logo de manhã cedo, o Nicolau tem um CC azedo. Não sei como ele não passa mal. Usando blusa no calor de 30 graus, eu tenho um amigo que é muito ludido. Mamãe, já tô indo pro meu quarto, tá? Pois é, mulher, também acreditei. Já dá um abraço na sua teia, Belinha. Nossa, ela cresceu bastante, né? Tá grande. Coitada! Ah, filha, é claro que eu cresci. Você só vem em casa de 5 em 5 anos. Você queria o quê? Que eu tivesse desse tamanho? E outra, você acha que você me engana, filha? Você só vem em casa pra depois ficar falando mal daquilo. Que isso, menina? Isso é jeito de falar com sua tia? Não briga com ela, não. É aborrecência. O João Miguel tá igualzinho a ela, viu? Vai pegar a salada de maionese agora! Vou mesmo. Melhor do que ficar olhando pra essa sonsa aí. Pronto, mãe. Agora eu posso ir pro meu quarto? Vai, vai, menina. Somo daqui, somo daqui, vai. Quem é essa criança na minha cama agora? Vem, amiga, vai, somo aqui. Ah, não, amiga, eu tô de boa. Amiga, eu não fumo. Amiga, para de ser chata. Tá bom, amiga, tá bom. Nossa, que chata. Meu, você é muito fraquinha. Nossa fuma é fraca. Não acredita, por isso que eu não fumo isso. Como você aguenta? Minha filha, eu aguento 10 vapor de uma vez. Olha ela, sabe fazer bolinha. É muitos anos de prática, você não entenderia. Nossa, amiga, você nem comeu hoje, né? Você tá bem? Amiga, parece que eu não como, né? Mas isso aqui, querida, já é meu almoço. Isso aqui é de frutas vermelhas. Aí, pra janta, isso aqui de uva. Menina, tipo assim, você nem traga, você nem traga. Eu ia querer tragar. Ué, qual é a graça de fumar se você não tragar? Menina, amiga, será que aqui é proíbe de fumar? Amiga, tem uma placa atrás de você. Não, amiga, mas aqui é cigarro. Não é nada demais, é só veipa. Amiga, acha melhor não? Ei, mocinha, não pode fumar aqui, não. Ai, desculpa, não pode nem uma veipazinha. Você não viu a placa? Amiga, mas só uma veipa. Mano, eu já falei pra você parar de fumar. Não, amiga, isso aqui não tem nada a ver com veipa. Que barulho é esse no banho? Filha, não raspa. Mãe, não dá, eu preciso de pilola isso aqui. Dá pra fazer uma trança já. Você é novinha, filho. O espelho é fininho do sovaco. Se você raspar, vai ficar mais grosso. Não, não, não raspa, filho. Não pode raspar, filho. Você é louco, mãe? Dá não, mano. Isso aqui tá muito feio, velho. Se você raspar, nasce mais grosso, fica feio. Então vamos lá, turma. Se é mais bem igual a dois. Quanto vale o delta? O delta é igual a quarenta. Licença, profe. Tudo bem? Desculpa atrapalhar a sua aula, é que eu preciso contar quantos alunos tem. Tem problema não, Roseli. Fica à vontade. Tem trinta e cinco, tia. Não, tem quarenta. Cê é louco, parça. Hoje a merenda vai ser de rico, mano. Coitados, bateu o sininho e eu vou sair correndo. E é de alguém entrar no meu caminho, viu? Se eu pedir pra usar o banheiro faltando três minutos pro intervalo, eu já fico lá embaixo e consigo ser a primeira da fila. Cinquenta alunos, será que a merenda vai dar? Deixa eu te perguntar, Roseli. O que é hoje de merenda? Hoje é pão com queijo e suco de uva. Ah, tá explicado. Sim, por isso que eu te vi contar. Ó, mas deixa eu ir lá que ainda tem seis salas pra contar, viu? Obrigada, professora. Ô, Raí, você fala pro meu namorado que eu amo muito ele. Eu amo você também, mas fala pra ele que eu amo ele, tá? Que namorado? Onde é o cookie? Dentro do meu colo. Amiga, acho melhor você parar de beber, sério. Para de beber. Eu tô melhor, eu juro. Tem certeza? Sim, sim. Eu prometo. Júlia, é sério, vamos embora. Eu amo muito você. Eu amo você agora. Eu amo você, eu amo muito você. Eu sabia, era pra gente ter ido pra casa depois da escola. Eu também quero um beijinho. Tem hora aqui, Raíssa. Credo, ela acabou de vomitar. Que eu sou a Narutinha. E aí, Raíssa, tá de vela, é? Sim, é, 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 pois é, de vela, é. É, não tá mais. O acompanhamento tá ligando, eu preciso atender rapidinho. Oi, mãe. Sua arrombada, sua catraca de ônibus, sua futeira do caralho. Ridícula, rapariga, vagabunda, vadia. Tudo que você possa imaginar de ruim, você é. Eu te pego. Também te amo, mãe. E aí, Raíssa, o que sua mãe falou? Ah, não era nada, era só pra saber se eu tava bem. Eita, filho, tá ruim, hein? Você arruma pra gente ir no médico? Fica suave, coroa. Dá pra ver no Google o que eu tenho. Google, o que é Google, meu filho? É médico agora? É médico online? Espirra no catarro, na garganta e cala frio e moleza. Não, mãe, não. Informa, filho, você tá assustando a mãe? Sei, não, coroa, só pode ter errado, mano. Chama a mulher, chama a mulher, mãe. O que você tem? Fala, Gustavinho. Já era, coroa, já era. Só tenho dois dias de vida, coroa. Para de falar besteira, moleque. Quer apanhar? Eu sou de próstata, mano. Eu ainda sou fimose, mãe. Vira essa boca pra lá, moleque. Olha as besteiras que você tá falando. Se João tem 50 maçãs, você não quere deu 70 pra Maria e ficou com 400. Quantas lucas tem? Professora, você pode vir aqui um segundo, por favor? Oi. Tem alguma coisa errada com a questão 10. Só um minutinho, viu? Então vamos lá, turma. Prestem atenção. Todo mundo na questão 10. Se João tem 50 maçãs e deu 70 para Maria, quanto lucas tem? Todo mundo faz um xizinho na questão 10, tá, turma? Vamos anular porque a questão 10 tá com probleminha. Ué, parça. Mas eu consegui fazer. Deu 3 mil. Fiquem tranquilos que isso não vai alterar o resultado da prova de vocês. Obrigada, que eu juro um pontinho da média pra você. Cê é louco, parça? Tô cagado de sono, mano. Graças a Deus, vou dormir. Oxe, parça. Tá repreendido. O que foi isso, mano? Arrumpiei tudo. Oxe. Ô, mãe, tô aceitando aquela oração. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, gritar hiper, hopper, hiper, hopper. Skr, 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 real trap, real trap. Rima de 3, 2, 1, rima. Tá, tá, tá. Seu bosta. Coitado. Ele se acha o trapper, né? O gangsta. Ô, Cilindra, para de ser chato. Deixa o moleque ser feliz. Satisfação, Cilindra. Satisfação da história da Shopee. Ô, tá ligado? Eu tô logo no corre, mano, da minha música nova, tá ligado? Seria mó satisfação, mano, se vocês pudessem fazer aquela escuta da minha música e dar a opinião de vocês, tá ligado? Não. Ô, escutei rapidinho, namoralzinho. Ah, mas eu não tô afim. Por favor, eu já falei que não tô afim. Ai, garoto, eu não tô afim. Ô, parça, por favor, mano. Deu bom trabalho pra fazer isso aqui, parça. Eu vivendo aqui no corre, tá ligado? Lá no meu condomínio, dos crinhas, mano. Por favor, velho. Ai, tá bom, garoto. Pelo visto, eu não tenho opção, né? Essa aqui é uma vibe mais militância, tá ligado? O bagulho mais tabu, o bagulho mais conceito, tá ligado? Essa surda da Shopee, você vai entendendo o que eu tô falando. Sim, eu tenho pelo no cu. Por que que tem que ser tabu? Dedicada pra minha namorada. Ó, que fofinho. Eu peço respeito com a minha família, com a minha maria, com a minha virgínia. Ela sempre no corre trampando a mil. Sempre apanhando, mas nunca caindo. Tá bom, garoto, tá bom. Eu já entendi, toca. É realmente, parabéns, parabéns. Muito legal. Calma, calma, calma. Tem a última, última. Essa aqui você vai gostar, cilindra. É logo mandelão, mano. É a última, tá, garoto? Safada da desgraça. Eu vou atrasar, sou hemoróide. Desliga passando na minha bola. Cilindra, é melhor a gente guardar o celular. Tá tendo assalto nessa região. Coitada. Filha, ninguém tá ficando louco em me assaltar, não. Quero ver, oxi. Cilindra, você pode ser doidona, barraqueira, ninho de rato, mas você não é de aço. Ô, garota, se você tá tão preocupada, guarda o seu celular, ué. Oxi. Para, 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 para. Você tá escutando isso, cilindra? O que é que você aprendeu? Você escutou. Cilindra, tem uma moto se aproximando da gente. Garota, você tá em choque? Você tá em choque? Tá em choque? Liga por super choque, meu amor. Perdeu, sua escandaga. Perdeu. Passa tudo, passa tudo. Pelo amor de Deus, meu celular é parcelado. Minha mãe nem terminou de pagar ainda. Calma a boca, sua arrombadinha, senão eu vou ter que meter cano em você, mano. Coitado. Tá ficando louco em falar assim com a minha amiga, filho? Fala assim comigo, ladrão. Tá ficando maluca, Ninho de rato? Isso aqui é um assalto, caralho. Querida, eu sei bem que é um assalto. E você deveria ser preso por estar roubando o meu coração. Passa, passa... Passa logo, garota. Eu não tô brincando, não, mano. 4002-8922. Salva como mais gatinha da quebrada, tá? Manda um oi lá pra me salvar o número. Filhona, eu vou falar só uma vez. Passa o celular agora, senão eu vou meter o cano na Glock bem no pote de você. Cilindra, passa logo, pelo amor de Deus, cara. Toma. Ah, entendi. Você quer colocar o seu número aqui? Pode colocar. Salva como ladrão que roubou o meu coração. Mano, isso aqui não é o celular, não. Isso aqui é um tijô, essa bomba velha. Eu não quero não, pode ficar. Agora eu entendi, Júlia. Isso tudo fazia parte de uma cantada. Garota, você rouba o meu coração. Já anotou meu número. Ai, moço, obrigada. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigada de verdade. Você é uma pessoa muito gentil lá no fundo. Bem lá no fundo. Vai fora, vocês duas são boas, maluca. Me manda mensagem quando chegar em casa. Salva como ladrão. Você é louco, parça. Ela é tão linda, mano. Eu sou um cara de sorte, na moral. Realmente, parceiro, ela é muito gata, mano. Eu pegaria muito ela, velho. Você é louco, parceiro. Com certeza. Calma aí, o que você falou, mano? Ô, parça, na moral, nem sei o que vocês veem nela, parça. Aí na internet é uma coisa, mano. Na escola é uma coisa. Mas em casa, parça, deve ser uma candanga, mano. Nossa, o falou mais bonito, mais gostoso, mais delício. Falou que é feio nas fotos e na internet. Essa é a procura. Pode estar só na chupim, cala a boca, ô. Ô, mãe, a cilindra tá comendo caquinha do pé de novo. Filha, já tomou banho? Tem dois meses que você não toma. Ai, mãe, só não vou avar o cabelo. Por que não, filha? Porque não precisa, o cheiro tá ótimo. Então vamos lá, turma. Silêncio, porque agora o Nicolau vai apresentar. Pode começar, Nicolau. Só eu que não tô escutando nada. E aí, Nicolau, trabalha de leitura labial, mano? Porque se for isso, mano, nem isso eu consegui entender, parceiro. Vamos lá, turma. Nicolau, você poderia falar só um pouquinho mais alto? Um de lado. Coitado! Meu filho, articula. Abra a boca. Fala, meu filho, fala. Então vamos lá, turma. Se há mais vegoa, licença pra mim. Tudo bem. Ó, a diretora pediu pra ir lá na sala dela a Júlia do oitavo B. Não, não, não no B. É daqui, dessa sala, não no B? É eu? Ixi, parça. Certeza que é porque fica pegando mina no banheiro. Coitada! De escanta não tem nada essa Júlia. Nossa, gente, coitada da Júlia. Eu espero que ela fique bem. Júlia, pode ir lá. Obrigada, viu, professora? Desculpa qualquer coisa. Tchau, gente. Vamos lá, turma. Presta atenção. Gente, olha, ela chegou. Júlia, o que aconteceu? O que que te falaram? Ela brigou com você? Você ganhou a suspensão? Era porque você pega a mina no banheiro? Ela pega a mina no banheiro. Ô, Júlia, para de suspensão. Ela tá toda triste, calma. Ah, não era nada. Era só pra assinar a ficha do material escolar. Se você gostava em Cilindra, como foi? Filha, você nem vai acreditar. Ele pegou e me levou pra comer um hot dog de dois reais. Não, eu peguei e falei pra ele assim. Coitado! Coitado! Querido, se fosse assim, nem me chamava pra comer. Eu, hein? Minha filha. E quando ele tentou me beijar com aquela boca podre, cheia de ketchup, quase enfia um guardanapo na goela dele. Eu, hein? Entendi. Amiga, fala só um pouquinho mais baixo, que você tá gritando. Mas aí não resisti e dei um beijão de lingonê. Ai, não sei não. Não gostei muito das roupas daqui. Lógico, minha filha, que só tem trapo. Olha essa roupa aqui. 70 reais desse trapo velho. Eles tão achando o quê? Que aquela loja de grife é? Cilindra, fala baixo. O gerente tá atrás de você. Nossa, Cilindra, a Maria Eduarda tá te encarando. Olha pra trás, disfarçadamente. Quem tá me encarando? Cilindra, fala baixo. Ela tá atrás de você. Coitada! Minha filha, se for aquela loira azeda, eu viro ela do avesso agora. Então, Júlia, vamos lá. O que você tá sentindo? Então, ela tá com ansia de vômito, febre, fraqueza. Tadinha, tá vomitando bastante. Júlia, tem quantos dias que você tá assim? Fala, filha. Mãe, tem quantos dias que eu tô assim? Ela tá assim desde ontem. Não tá comendo nada, falta de apetite, só quer ficar deitada. Ah, tá. Entendi. Júlia, você já tomou algum remédio ontem e hoje? Mãe, eu tomei remédio? Sim, eu dei de pirona pra ela ontem e hoje, antes de sair. Hum, muito bem. Vou só carimbar aqui. Belezinha. Júlia, vai precisar de atestado? Eu vou precisar de atestado, mãe. Quer sua notinha? Não. Obrigada, tchau, tchau. Próximo. Boa tarde, tudo bem? Boa noite, o que quer dizer? Bom dia, é tudo mal sim. CPF não anota? Pode ser, pode ser. Pode digitar. O quê? O CPF. Que CPF? O da minha mãe? Eu não sei, eu perguntei se você queria e você disse que sim. Pode colocar o da sua mãe se quiser. Mas é que eu não sei o da minha mãe. Eu sou uma merda, eu sou uma merda, eu sou uma merda. 35,89. Qual seria a forma de pagamento? Forma de pagamento? Ah, a forma de pagamento é... Como que é? É tipo assim... Como que é aquele negócio assim? É débito, crédito, dinheiro. É dinheiro mesmo. Esse negócio é dinheiro. Me ensina a nota por falsa. Você teria uma nota de 10? Daí eu te devolvo 5, depois eu me devolvo 20. Aí depois eu te devolvo 5, o quê? Mãe, eu vou lá colocar a comida na mesa, tá? Precisa de ajuda, amiga? Relaxa, amiga, é rapidinho. Essa ajuda não faz nada, não se engana não, tá, Cilindra? Não faz nada. Sério, tia, que ela não te ajuda? Ajudar... Quem me dera, ninguém me ajuda nessa casa, não. Ela só foi pegar a comida porque você tá aqui. Tia, pode deixar, eu vou dar os cascudos nela pra ela aprender. Ela é preguiçosa, ingrata, sangue de Jesus tem poder, Cilindra, juro. Realmente, eu não me desagio, meu Deus do céu. Obrigada, tia. Do que que vocês estão falando? A gente só tá falando mal de você. Bora comer, né? Calma, Júlia. Antes de tudo, vamos fazer uma oração agradecendo esse belo almoço que a tia preparou pra gente. Você ora, Cilindra? Amiga, eu sempre oro antes de comer, lá em casa é costume. Aprende com ela, Júlia. Essa Júlia, viu, Cilindra? Vou te contar. Tava muito bom. Deixa eu ir tirando essa mesa aqui porque ainda tem muita coisa pra fazer. Júlia, ajuda a mãe aqui, por favor. Ah, não, mãe, eu tô muito cheia. Você sabe como eu sou, eu vou tirar um cochilo. Que isso, tia? Pode deixar que eu lavo os pratos, pode ir lá descansar. Não, Cilindra, pelo amor de Deus, pode deixar que eu faço. Tia, eu exijo, você já fez demais. Pode ir lá descansar. Tá vendo, Júlia? Você tem que andar mais com o Cilindra. Cilindra, você ajuda bastante sua mãe em casa, né? Claro, tia. Eu sempre ajudo a minha mãe, com certeza. Filha, ajuda a mãe aqui. Coitada! Minha filha, eu tô cansada. Acabei de chegar na escola. Tô cheia de dever. Ah, pelo amor de Deus. Ah, parça, eu não acredito, mano. Nossa, parça, foi o maior frango. Gustavinho, quando tá o jogo? Você é louco, parça, 1x0. Menino, velho, que ode. Coringa tá jogando muito mal, velho. Você tá um lixo. Oxi, parça, você falou Coringa? Sim, né, Gustavinho? Salve o Coringa. E A mais B igual a... Vai, Coringa, menino. Maria do A. Coitada. Ô, garota, você não tá vendo que a professora tá falando com você, não, filha? Ai, prof, desculpa, você falou comigo. É que eu tô assistindo à liberdade. Desculpa, é que o Corinthians tá na liberdade. Eu não posso perder esse jogo. Mas, querida, é lógico que eu sou coritiana. Olha aqui, ó, peita do Timão, minha filha, eu sou Coringa, eu sou Coringa. Então, fala o jogador do Corinthians. Tá, o Cássio. Ah, tudo bem. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Depois eu que não sei nada do Corinthians, né, querido? Então, fala o mascote do Corinthians aí, então. Fácil, é a águia. Miga, tirem foto minha. Tá bom, amiga. Amiga, tira uma foto minha agora. E aí, amiga, tá ficando legal? Fala uma pose. Assim. Então, vamos lá, turma. Prestando atenção. O tema da redação de vocês de hoje é os desafios da nova geração Nutelinha. Lembrando que precisa ter, no mínimo, 15 linhas e a letra precisa estar legível. Ai, professora, mas a minha letra é feia, a minha letra é garrancho. Não tem problema. O importante é estar legível. Entregar no final da aula. Vamos lá, turma. Vamos lá, turma. Bateu o sinal. Entrega nessas redações. Coyote, tem que estar com o nome. Tá sem nome, Coyote. Senão, eu não vou ter como saber de quem é. Vou dar zero. Coloca o nome. Ô, falou aí, professora, pela demora. É que o pai é dedicado, mano. Tá ligado? Tô curiosa, viu, Gustavinho? Primeira vez que você entrega, né? Ô, Gustavinho, sua amiga, isso que tá escrito aqui é... Eu não tô conseguindo entender essa parte. Deixa eu ver, professora. Calma aí. É os... É... Calma aí, professora. Os matos da mata dos... Não, não. Calma aí, professora. É... Oxe, que tá escrito aqui. Gustavinho, o que foi que eu falei sobre ser legível lá no comecinho da aula? Gustavinho? Gustavinho. Calma aí, professora. Tá super legível, mano. Eu só tô tentando lembrar o que eu escrevi. Calma aí, calma aí. Gustavinho, se nem você entende sua própria letra, você acha que a professora vai conseguir entender? Gustavinho, pode ir. Depois a gente resolve isso, tá bom? Te vejo mais tarde, tutuquinha. Credo, vocês parecem dois cachorros se lambendo. Coitada. Querida, você fala isso porque ainda é BV, né? Me respeita, né, Cilindra? Eu posso ser tudo nessa vida, menos BV. Nossa, mas é verdade. E você, Raíssa? Você nunca fala dos seus boys. Não, é que eu é... É que, tipo assim, é eu... O que foi, garoto? O gato começou a língua, é... Você tá bem, amiga? Tá bom, eu sou BV, nossa. Chocada. Me fala um garoto que você acha bonito aqui na escola. Ah, sei lá, acho que ninguém. Mentira, que ela gosta dos esquisitinhos. Eu não gosto dos esquisitinhos. O Nicolau e o Otaku Fidido são o quê, amiga? Eles não são esquisitinhos. Eles só são diferentes. Nicolau, você vai fazer alguma coisa depois da escola? O Otaku Fidido tá a fim de beijar alguém hoje depois da escola? Sempre. As meia de 45 atrás da escola, marcado. Quê? Pronto, querida, resolvido. Curte pra parte 2! Ficando bonitinho! Real, real! Tá muito feia. Esse é meu quarto que mais parece um lixão. Lixão chamado cama e a cama é chamada lixão. Olha aí, ó. Quem achou ruim vai limpar meu quarto. Eu já tava 3 dias sem tomar banho, até porque banho é só de sábado. Tava fio do caralho. Que frio do caralho! Mas eu tava muito podre, eu sei se as... Ai, desmaiei. Meu Deus, eu até me assustei com a minha parede. Falei, mano, melhor tomar banho, esvergonha. Hoje eu tô mais feia que o normal. Essa foi antes de tomar banho. Eu queria mostrar os vestidos pra ver se mudava alguma coisa. Olha a minha cara feia. Meu Deus, eu sou muito feia. Ai, eu achei... Ah, mudou nada. Decidi fazer a sobrancelha porque eu tô precisando achar de pico. Decido colocar minha peliche pra poder fazer minha sobrancelha, senão eu vou... Eu tenho pelo no cu. Uma cheiracada por cima da pico. Ah, o anúncio do... Daí eu decidi beijar meu cabelo. Meu cabelo é muito embaraçado, aí a escova ficou preta. Eu não sei quem ele, fiquei uma gostosa. Eita, que essa gostosa. Velho, eu sou muito strange. Bora colocar minha roupinha nova, meu. Me estranhar, meu. Olha a transição, transição. Rainha das transição. Eu quase morri pra fazer uma transição. Paralho, que essa gostosa. Comeu pra provar que sou eu. Posso emocionar, quis colocar uma correntinha. Fui metade de colocar um brinquinho, acabei, olha... Acabei me apaixonando por mim mesmo. Dá um beijo na boca. Minha orelha já tava fechada, meu Deus. Foi um sacrifício, foi doer, doer. Senhoras e vocês também, assim, gente, mas a minha é. Meu Deus, posso ficar um dia sem colocar brinquinho na minha orelha fechada? Foda, meu anel! Achei! Daí eu decidi usar esse tênis com o meu pé. Muito lindo, beautiful. Ah, aproveitando pra pedir uma doação de mim. Tcharam! Is my God. Eita, que beautiful gostoso. Esse foi ficando gostosa depois de tomar um banho, gente. Fiquei gostosa depois de ter tomado banho. Você viu que o birinho começou a aparecer depois de tomar um beijo na bula, me dando suvaco, se arrumar... Ah, esse garoto não tem atitude, eu, hein? Júlia, eu tô com bapho. Deixa eu ver, amiga. Parceira, é só você enfiar a língua na boca dela, mano. E outra, tem que ter empregada, parça. Pega na bunda dela e levanta ela, parça, levanta ela. Mano, só cuidado pra não bater o dente, senão você vai ficar assim. Coitado! Gustavo, o que você tá fazendo aqui com esse bando de fulbango que você chama de amigo? Certo, Tituquinha, tá ligado, né, mano? Eu não podia perder essa vitória do Otaku Fedido, né? Ai, gente, acho melhor deixar pra outro dia. Eu tô muito nervosa, eu não vou conseguir. Raíssa, esse garoto não tem atitude. Vai lá e mostra como faz, garota. Oi. Pega na bunda dela. Caraca, o Otaku Fedido. E aí, parceiro, como foi? Você pegou na bunda dela? Acho que eu tô apaixonado. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Ele beija bem, amiga. Ele babou minha cara inteira. E, credo, ele comeu feijoada antes. Pode ir pra, mozão. Te vejo no baile do Lobo Mal mais tarde, então. Te vejo lá, então, Tituquinho. Cilindra, vem aqui agora. Já tô indo, mãe. Ó, você passa lá na casa da sua vovancinha e entrega sua cesta de remédios e coisinhas pra ela, tá, mamã? Essa velha ainda tá viva? Isso é jeito de falar com sua avó, é? Ela tá doente, tá? A vovó é cria, mãe. Eu não tenho dó dela, não. Essa soube aproveitar a vida. Ela até ia pro baile do Lobo Mal, que eu fiquei sabendo. Quem que disse isso, menina? Eu não trabalho com nome. Eu trabalho com provas. Você só tome cuidado nesses caminhos aí, tá? Que você vai seguir. Porque, ó, tem até Lobo Mal, eu vi que isso aí. Ai, mãe, mas se for o Jacob da vida, ele pode me... Vai falar que se pique, vai se pique. Lá, estrada fora, eu fubei sozinha. É parecido se para vovózinha. A estrada é longa e o caminho é... O Lobo vai comer teu cu. O Lobo vai comer... O Lobo vai... E aí, gatinha, o que que tem nesse cesto aí? Coitado! Te interessa, filha? Eu te conheço, por acaso? Eu, hein? A sua avó não é a dona Bete? A rainha dos fluxos. A infiduia tinha bastante, em 1940. Pelo amor de Deus, tem doido pra tudo, né? E calma aí, isso aí era pra ser o Lobo. Pelo amor de Deus, né? Gatinha, gatinha, calma aí, calma aí. Você vai me dar nenhum docinho, um pãozinho que tem nesse cesto? Coitado, meu filho. Isso aqui é pra minha avó que tá doente, não pra você. Seu velho feio, pega esse pão e vai embora. Ainda por cima é pão duro. Ô, fala pra dona Bete que eu mandei um beijão nela. Curte pra parte 2, seus arrombados. Curte aí pra ver a cilindra de chapeuzinho vermelho. Aqui não tem pão duro. Escuta ou não, vira lata. Pode entrar. Coitada. Meu Deus, essa velha tá acabada. Meu Deus, tá acabada. Eita, vó, você tá realmente doente, né? É, minha filha, mas ainda tem força pra rebolar essa rapa seca. Bem que falam mesmo, né? Que quando você fica velho, a orelha fica grande. É, minha filha, mas assim é bom pra escutar quando o baile molha. Lembra até hoje. Corre, corre, polícia. Minha filha, até parece que a gente tá no conto do Pinóquio. Olha o tamanho desse nariz. Meu Deus, eu tô ficando sem ar. Você tá sucando todo o oxigênio. É pra cheirar tang. Quer dizer, é, é, minha filha. O nariz também cresce junto com a orelha quando fica velho. Sua boca é meia murcha, meia estourada. Ah, foi da época que você saia na mão no baile, né, vó? Não, minha filha. Elas são assim pra beijar essa sua boca, filhindra. Ela, vó, vai comer seu... Ih, vó, você vai tomar um pau pro louco? Sério isso? Tomar um pau pra ficar esperto, seu merda. Ninguém mexe com a minha netinha. Vá, minha netinha, eu vou pegar aquele docinho que você gosta. Meu Deus, eu te grava um tchei. Real, real. Caraíma, vai... Gente, não pra você. Nossa, que stress. É, deixa eu tirar o pau daqui, né, que eu já tô com o pau na mão. Pega esse pau e vai embora. Ai, minha, desculpa. Que horrível, que horrível. Eu peguei no meu periquinho. Eu peguei no meu periquinho. Nossa, você errou, seu merda. Meu da puta, meu da, cadê o pau? Um pouco nesse carro. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Você errou de novo, isso aqui no seu pão. Minha. Eu tô dormitada agora. Ainda por cima é pão, gente. Olha lá. Eu tô dormitada agora. Vai, não, vai, não. Eu não consegui. Vai, não, vai. Eu não consegui. Desculpa. Velha, é só você. Não. Não, filha da porra. Pode dar só pra você. Não, minha fiela. São assim pra beijar sua boca, Cilindra. Ai, 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 ai. Eu não moro. Eu não moro. Aleluia. Não, minha fiela. São assim pra beijar sua boca, Cilindra. Tchau, tchau, tchau.